Para realizar o mapeamento da sua licença Zorro, primeiramente você vai ter que logar após clicar no link indicado de mapeamento para a CRM7. Então você vai logar aqui com o seu e-mail do administrador principal do serviço Zorro, clicar em próximo e assim digitar sua senha e logar. Todos os serviços você precisa selecionar, então selecionar todos os serviços Zorro que você já tem na sua conta e identificar o seu parceiro logo abaixo no botão verde. Pronto, aí ele vai só fazer uma conferência e clicar em continuar no botão verde. Pronto, agora você já identificou a CRM7 como seu parceiro. para todos os serviços Zorro e agora você terá acesso ao nosso atendimento para os serviços Zorro já mapeado com a CRM7, as licenças.